Um segredo guardado a sete chaves. Como é possível, há quase 100 anos, garantir que a fórmula do Guaraná Antarctica continue sempre a mesma e incopiável. É simples. Apenas duas pessoas sabem esse segredo. Os guardiões. Mas eu só tô aqui pra mostrar uma coisa. Se nem eu, que trabalho aqui, consigo chegar perto da fórmula, imagina a concorrência. Guaraná Antarctica. Ninguém copia. Guaraná Antarctica Films Argentina